Esse é o único cachorro que eu conheço que faz pose pra tirar fotos. Eu tive que filmar, agora estou com sono. Eu estou quase dormindo. A minha carinha de sono. Só que o meu rabo não para de balançar quando vejo uma máquina fotográfica, olha só. Parece um chicotinho. Não para de balançar. Eu adoro uma máquina fotográfica. Quando chega pertinho, então eu me abro todo. Olha só. Eu adoro tirar foto, olha só. Fazendo pose pra tirar foto. Coisa mais linda da mamãe. É o meu filhote. Olha o rabo, a alegria dele. Olha o rabo, a pose. Se eu chego perto, então é só alegria. Aqui. Olha só. Eu vou a pose, a pose. Ai, que lindo. Tirar fotografia, meu amor. É sim. Olha só. Posa sua foto. Que coisa mais amada. Eu olho. Já chegou a mãe. Então eu vou tirar a mãe. Eu sou muito linda, né? Olha. Coisa mais linda. A pose. A pose pra tirar fotografia. Ninguém merece essa criatura. Obrigado.